Equalizador Cougar, interligado, funcionando com o Microsystem AECO 3000. Aqui o Equalizador está atuando na música. Percebam aqui os picos da potência do Amplificador. Agora eu vou estar desatuando o Equalizador. Percebam a diferença. Ligando o Equalizador. Desatuando o Equalizador. Ligando novamente. Vem a ver. Vem a ver. Vem a ver. Vem a ver. Boa noite com você.